Ih, beijos, amigos, mano! Minha boca, ô, mal educada! Mano, hoje, rapaziada, eu vou gravar um videozão aqui... No meu nariz, menina, se eu aceito coisa, amor, vem cá. Hoje eu vou gravar, mano, com a minha cachorrinha entrando pela primeira vez na piscina. Mano, eu tô todo molhado aqui agora, sabe por quê? Porque a minha namorada é uma pilantra. É uma pilantra. Ele foi uma trollagem épica. Não, foi horrível. Gente, juro, eu tava lá jogando bola com o Renato, aquele desafio da bola. Sabe como pode deixar a bola cair? Papum, piru e pão doce, tá? Minha irmã vem correndo. Eu tô amando. Leonardo, Leonardo, a pique caiu na piscina. Mãe, hoje, eu vou falar uma coisa pra você. Ela tinha caído na piscina real. Leonardo, eu pulei aqui nessa piscina como se não soubesse amanhã. E sabe o que eu peguei? No fundo da... Mano, juro, tava assim, ó. Tava lá embaixo, tava assim, ó. Esse bagulho é fundo, é? Tava lá embaixo, meu amor, tinha, igual eu tô aqui. Eu não fui assim. Pichu! Uá! Afogou mais ainda. Cheguei, meu amor, era um pano! Era um pano, meu amor. Ô, gente, assiste essa trollada no canal da Nath. Tá lindo, amor. Eu não sei quando... Joga, joga, joga. Eu não sei quando vai sair, mas foi boa. Porque, mano, nunca esperei isso na minha vida. É, rapaziada, e aproveitando que eu já tô aqui dentro. E a Pichu, ela teve a primeira experiência com piscina de uma maneira errada. Eu quero... Amor. Gente, eu estuvei fazendo uma surpresa pro Léo do aniversário dele, né? Quando eu vejo ela vindo, caiu na piscina. Ai, eu só escutei as patinhas dela bater. A primeira vez que ela entrou na piscina, ela caiu na piscina, gente. Então foi por isso que eu fiquei tão assustado, tipo, em ver ela na piscina assim, tá ligado? Mas aí, essa parte você vai ver no canal da Nath. Só que agora... Olha ela! Olha ela aí! Tá brava? É a treta, amor. É a treta. Ai, que caminhão mais linda! Agora, gente, o que eu quero fazer? Eu quero que ela tenha a primeira experiência com água. A segunda, né? Porque a primeira foi horrível. Ela caiu. Eu quero que você venha com o pai. Eu quero que você venha com o papai. Eu quero que você venha comigo, minha mentira. Mano, eu quero entrar com ela devagarzinho, tá ligado? Na piscina. Pra ver qual que vai ser a reação dela. Se ela, tipo, vai ter muito medo de água. Ou se ela vai, tipo, gostar de água. Porque vai ser... Tipo, eu prefiro que o meu cachorro saiba nadar e sair da piscina. Do que, tipo, acontecer igual aquela vez. Que, tipo, se não tivesse a Nath pra pegar ela no dia que ela caiu de verdade. Mano, ela é morrer, tá ligado? É um cachorrinho. E agora é o tempo certo, né, amor? De ela aprender. Ela é criancinha, vai fazer quatro meses. Então, se ela não aprender agora, quando ela crescer, não vai saber também. Então, esse é o momento certo. Então, vamos colocar ela. Rande esse papel a você, tá bom? Penteogênio, você quer vir com o pai? Gente, agora é o ganho de momento. Mô, ó, papai cuida, tá? Vai ficar perto que vai morrer também. Tô de tabela. Ai, que coisinha. Mô, devagar, as poças. Vamos ver se essa coisinha linda sobe nadar. Vamos ver. Você quer andar na água também? Sim. Ai, meu Deus. Já saiu nadando crau. Marcha, meu Deus. Que que é isso? Olha. Ela tá vindo pra nadar pras bordas. Senta por aqui, vô. Júnior. Oi, Júnior, você tá pago. Joga esse cachorro magro. Vem, dois. Dois, vai ensinar a nadar dois agora. Coitado. Dois. Você quer nadar? Vem nadar. Vem com o Tchutchu Léo. Porque o Tchutchu Léo vai ensinar você a nadar também. Vem, vem, vem. Coitado. Você também vai nadar. Ele não sabe nadar. Ai, cachorro. Não, eu ensino você. Vai, então vai pra cá. Já te pego. Vem, dois. Vem, quer aprender a nadar? O Tchutchu Léo vai ensinar. Vem, nenenzinho. Vamos ver se ela sabe. Uh, ela sabe, amor. Nossa, ela também é que o Júnior. Ela foi mais de boinha, né? Rapaziada, entrei com ela aqui de novo. Mano. Ó, você tem que nadar pra lá, tá, neném? Vem com o papai. Vem com o papai. Não, pra cá não. Não, pra cá não. Pra cá não, papai. Ela nadava tipo pra borda. Ela não tá vendo que tem borda. Vou tentar soltá-la aí pra ela ir aí, tá? Tá, vem. Vai dela, amor. Vem, Pichu. Oi. Nada. Vem, Pichu. Vai. Vem, neném. Olha. Ai, que coitinho. Mano do céu, ela nadou de verdade. Ela tipo... Agora parece... Agora tá rato, né? Agora ela parece... Acabou, tá. Gente, olha isso. Pichu, cadê você, Pichu? Joga ela pra cá, amor. Vai, amor. Pega ela. Nenês. Você gostou? Mano, de verdade. O bom é que ela nada pra beira, né? É, é. Ela é boa. Vem, Pichu, vem. Vem. Vem, 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 vem. Mô, ela é muito boa. Ela não se afoga. Ela não se afoga. E ela nunca nadou assim. Verdade. Vem, nenenzinho. Mano, ela não se afoga. Ela só tem... Mô, ela é boa? Ô, bebê. Tá com fio? Mãe, pega a toalha. Ô, nenenzinho. Não, a primeira experiência dela foi muito massa. Por favor, cobre ela. Tem mais uma toalha pra colocar o Junior? Tem? Ah, obrigado. Vem, bebejão. Olha, que coisa linda. Muito, muito, muito. Parece um ratinho. Foi. Eu falei pra você. Ela fica feia. Acabou, cachorro. Vem cá, vem aprender a nadar. Vai. O Junior, gente, pra quem não sabe, ele pulou no... No lago. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Ele ficou morrendo de medo. Ahn? Ele ficou morrendo de medo. Ele quase morreu no lago. Ele quase se afogou, gente. Não, ele se afogou. Meu Deus, Ju. Ele não sabe nadar, ó. Olha o zóio esboganhado. Olha o zóio esboganhado, doitado. Aê. Tá vendo? É assim que nada. Calma, nenenzinho. Tipo, como aqui em casa, gente, os cachorros ficam soltos, tá ligado? Eles têm que, tipo, saber a sair da piscina. Mano, deixa eu enxugar ele. Vem cá, tio. Mano, tipo, dá um pouquinho de frio pra eles. É muito bom agora, amor. Ele é muito pesado. Não, ele é pesado. E aí, neném? Você gostou da aula de natação do Tietchan Léo? Você gostou da aula de natação? Você já pode abrir uma escolinha de natação pra cachorro. Aí, ó. Pronto, pronto, pronto. Mano, a primeira experiência da Pichu na piscina. Tá com frio, piquetinho. Ah, que agora ela saiu d'água, né, pô? Tá com frio. Mano, parece um ratinho. Vamos ver ela aqui. Pega ela, você vê. Gente, olha ela molhada. Nossa, tá com frio feio. É a coisa mais feia. Tá lindo. Que cachorrinho feio. Ó, tá com frio, neném. Quer ir pra água pro papai? Tem um pouquinho com o papai. Eu não comprei um cachorro, eu comprei uma calopsita, tá vendo? Ela fica no meu ombro. A Nina levando 10 a 0 do... A mãe tenta enxergar o Junior. Pai, ele rebusou forte. Tá bom. Rapaziadinha, eu vou fazer o seguinte com ela. Eu vou entrar na Hidro, porque a Hidro é quentinha, tá ligado? Aí eu ensino ela a nadar. A linha quentinha. Hum. Olha aqui, nenenzinho. Essa agulha pra você ficar. Ui, é muito quentinha. Mano, aquela vai amar. Ai, que gostoso. Deixa eu ver. Ai, nossa. Nossa, velho. Ai, que gostoso. Mãe, coloca o Junior aqui dentro também. Um pouquinho pra... Nossa, ficou tudo nosso. Tem Junior. Mano do céu. Agora você gostou, né? Não queria nem tremer mais. Mano, olha que... Muito quentinho. Ai, que pesado. Que pesado, eu tô voltando. Muito, muito quentinho. Olha ele. Ele fica desesperado. Segura, segura, amor. Só dele. Pelo menos tá quentinha. A Pichu, amor, chama ela pra ficar uma nadar pra você. Deixa eu ver, vai. Vem, Pichu. Vem, Pichu. Vem, Pichu. Vem, mãe, vem. Ah, amor, essa precisa foi perfeita pra ensinar a nadar, ó. Olha como que ela tá agora. Porra, sério. Mor, joga ela de volta. Vai, eu tô pensando a vai até você, mora. Ah, hum. Bem, menininho. Diga, amor. Diga, amor. Diga, amor. Diga, amorzinho. A verdade é que ela tá pegando a borda. Vem, fica pegando a borda. Vem, fica pegando a borda. Nossa, ela é muito boa. Não, ela tá nadando. É boa, né? Ela não sei a bola. Ela não tá pegando a borda, não. Ela tá nadando. Vem, vem, vem. É porque essa água tá muito gostosa. Vem, vem cá, beijão. Olha. Nossa, ela fica peladíssima. Não, ela tá muito... Ela parece um lance. Tá parecendo um rato, ó. Será que ela vai, tipo, gostar de nadar? Eu acho que vai, irmão. Vem. Mas eu tenho que levar ela pra tomar um banho. Não, depois ela tem que... Olha, gente, que ela tá, amor. Vem, mais uma nadadinha. Vem. Ah, mano, olha isso. Agora, agora ela vai para a Pérez. A badadinha tinha acabado a bateria da minha câmera. Eu nem tinha ligado lá. Vem. Eu não sou carregador. Vai. Opa. Vem, vem. Vem nadando, vem nadando. Mano, ela é muito boa. Ela, tipo, dá uma voltinha. Uh, peladinha. Mano, ela fica muito pelada. Olha aí. Tá ligado sem pelo, amor? É ela. Júnior, você é muito tarato, hein, mulher? Olha. Mô, olha. Meu Deus. Cadê a Pitu? Cadê a Pituzinha? Cadê a Pituzinha? Essa quentinha é boa. Agora aquela alheia ficou com frio. Ô, nenenzinho, vamos tomar um banhozinho quente e secar você? Tá todo molhado, pelado. Tudo. Tá com frio. Mô, mas você percebeu que agora, tipo, ela vai cair na piscina e ela vai... Não sabe nada a hora. Ela vai procurar uma borda, né? Isso. Foi bom, amor. Não, foi bom. Foi bom demais. Vamos mandar aqui. Essa foi a primeira freita dela pro piscina. É, a outra ela caiu. É, a outra ela caiu. Ela caiu. Ô, neném. Então, segura aí, amor. Deixa eu colocar ela na água e a gente já vai sair. Vem aqui, nenenzinho. Tem uma alheia chamada aí. Tinha? Olha, que bonitinho. Bonitinho, né? É. Olha a piscina da água. Olha, ele perde mais a metade do tamanho. Olha isso, gente. Fica pelada. É ele ou ela? Ela. Não. Pichu ou tequila? É tequila, amor. É o chão de pichu. É, não, não, é assim. É, não, é assim. É, não, é assim. Vamos tomar banho? Ela tá te levando, amor? Vem, bebezão. Vem. Vem aqui. Olha, olha o jeito. Me chagualhou. Gente, agora vamos sair da outra, Cláudia. Cadê? Dá aqui a da pichu, amor. Cadê? Ó. Cobre ela. Joga ela no meu pichu. Que nenenzinho. Vamos chugar ela. Ô, alguém tem secador pra secar os cachorros? Alguém vem aqui nessa cabela? Eu acho que não. Não tem no cabelo. Você precisa usar essa piada? Não gostei. Nossa, agora eu tenho de verdade. É parecido meu pai pra fazer essa piada. Junior. Tá com fio? Tá com fio, hein? Tá com fio. Olha, que sem vergonha. Mano, ele é muito safado. Você é muito safadinho, mano. Você é muito safadinho. Nossa, meu Deus. Ficuzinho? Mano, parece um ratinho. Gente, vocês gostaram desse vídeo, mano? Deixa muito o seu like. Mano, primeira vez a Pichu na piscina sem ser caída. Eu acho que foi a primeira vez que ela viu que ia nadar. Não pela sobrevivência da vida, né? Entrar e sair. Entrar e sair. Pelo menos já, tipo... Deixa mais tranquila, né amor? Já acostumou, sabe? Tipo, se ela chegar a cair, ela vai nadar até a beira e vai tentar sair. Né, meu amor? Meu Deus do céu, ela fica muito feia, amor, com o pelinho molhado. Gente, eu vou... Seja esse vídeo por aqui, vou secar ela, dar um banhozinho bem quentinho. É isso. Tchau, Pichu, gente. Tchau, 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 rapaziadinha. Tchau, tchau, rapaziadinha. Tchau. Tchau. Tchau.